A CIDADE NO BRASIL Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando pra expansão do universo Porque a frase e o conceito enredam o verso E sem dúvida, sobretudo o verso É o que pode lançar mundos no mundo Tropeçavas nos astros desastrada Sem saber que é aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura Os livros são objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em instantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar mundos Ou que é muito pior por odiá-nos Podemos simplesmente escrever Encher de vãs palavras Muitas páginas e demais Confusão as prateleiras Tropeçavas nos astros desastrada Mas pra mim foste a estrela Entre as estrelas E se eu não doutava a intenção Que não é a joia Des ordens saurais da fé, de amor E a lheu e de se desplorize E a lheu e de se desplorize A lheu e de se desplorize o seu caminho é volante Por todo o ano, eu acho que eu falava de si C'est o divino, eu te dou E eu sou de mim, eu sou de seu irmão E o seu namorado, ele me deu O meu amor, ele me deu Ele me deu para o seu joão Ele me deu para o meu filho Ele me deu para o meu coração Para o meu coração Antes de ter uma pergunta, Os livros são objetos transcendentes Mas podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Domá-los, cultivá-los em aquários Em estantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar monos Ou que é muito pior por odiá-los Podemos simplesmente escrever Encher de várias palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçadas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas E assim... Música 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 Música